Salve que salve, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem está falando é o Augusta, está começando mais um Dose de Melanina e seja mais que bem-vinde, beleza? Então aí para a gente trocar aquela ideia da melhor forma, mas logicamente a gente sempre tem que começar com as nossas redes sociais, então é isso mesmo, tá gente? Para você ainda desse outro lado que não acompanha o Dose, então ele está por lá. Lembrando o nosso arroba, arroba dose, underline D, underline melanina, então só digita lá tanto no Instagram, tanto no Twitter, beleza? Então lembrando que o D é mudo também e aí a gente também está na plataforma do YouTube, tá gente? Então se vocês preferem ali a plataforma, só digita lá Dose de Melanina que vocês vão encontrar a gente lá. Lembrando também, fortalece o algoritmo, então faz sempre o conteúdo chegar. Se gostou desse conteúdo e também acha que outras pessoas vão gostar, pô, compartilha aí também para fazer a mensagem chegar para cada vez mais pessoas, beleza? Então vamos nessa? É isso. Lembrando também que é bem importante nos seus agregadores aí preferidos, dá aquela avaliada 5 estrelas sincera, beleza? Então é nós, vamos para aquele episódio mais uma vez. Vamos nessa. Ou seja, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre ele, ele mesmo, né? Então, Kendrick Lamar, tá? Então para a gente entender um pouco melhor, Kendrick Lamar Duckworth nasceu em Compton, na Califórnia, no dia 17 de junho de 1987. Então é isso mesmo, mais um Geminiane. Então aí para a gente entender, Kendrick ele tem uma filha chamada Uzi e um filho chamado Enoch. Ele é filho de Paula, Oliver e Kenny Duckworth. E o Kendrick, ele era um aluno, assim, extremamente excepcional e gostava bastante de escrever poemas, letras musicais. Principalmente quando ele tinha uns 16 anos, que era aproximadamente ali no ano de 2003, ele começou a circular uma mixtape que chamava Youngest Head Nigger in Charge. E aí depois, logo menos, ele já assinou com a gravadora chamada Top Dog Entertainment. E o restante é a história, tanto é que foi até essa gravadora que produziu o último álbum do Kendrick, que a gente vai falar um pouco melhor sobre esse álbum, beleza? Então, para a gente começar também aqui, a gente vai entender um pouco, talvez, essa perspectiva de contato. Então, eu compartilhando essa história aqui, eu lembro muito meu primeiro contato com o Kendrick foi pela música All Right. E aí eu lembro que eu estava, não lembro qual lugar específico, mas eu escutei essa música e essa música não tem como você não se sentir energizado ou energizada, sabe? Então, o quão também essa música é poderosa, impactante. Para quem conhece também, essa música, ela teve em vários outros cenários, né? Então, para a gente entender também. Porque tanto de forma de resistência, forma de protesto, forma de continuar vidas, principalmente aí se tratando de pessoas pretas. Então, o quanto essa música depois praticamente virou um hino. Então, eu lembro muito bem que minha primeira questão, ou pelo menos que eu prestei mais atenção, assim, foi com essa música. E aí, depois disso, aí também a gente, né? Então, quis entender um pouco melhor quem era aquela pessoa, quem era o Kendrick. E aí, desde então, a gente é fãzaço desse lado aqui também. Mano, sobre o primeiro contato com a música do Kendrick, cara, eu não lembro exatamente, tipo, o meu primeiro primeiro, tá ligado? Tipo, quando foi, sabe? O momento em tal. Mas eu tô ligado que foi com o álbum To Be Be a Butterfly, né? De 2015. Pô, com certeza foi com esse álbum, que é fudidaço. Inclusive, pô, teremos a listinha de melhores músicas, eu, músicas favoritas. Trarei aqui indicações. Mas foi com esse álbum, tá ligado? E depois desse álbum eu conheci, né? O anterior era esse, que foi o Gurikiri Mercy 2012. Tipo, assim, eu acho que foi a partir desse momento, assim, que eu conheci o Kendrick e eu deixei o Kendrick que me conheceu, tá ligado? Tipo, pô, deixei o Kendrick fazer parte ali das minhas listas, Bota Fé, mano. E foi uma coisa muito louca, mano. De verdade. Bom, já falando um pouco aí também sobre músicas favoritas, né? Ou alguns álbuns aí que a gente tem mais admiração, assim. Desse lado aqui, pra eu ser bem sincero, eu vou falar alguns álbuns, né? Que ele, antes de falar essas questões de favoritas. Mas tem principalmente ali, então, que ele é chamado também como uma mixtape, chamada Overly Dedicated, que foi lançada aí mais ou menos de 2010. Então, tem 12 faixas ali, tá? Então, foi quase o Kendrick que tava sendo reconhecido ali naquele momento. E aí, depois, foi o lançamento do seu primeiro álbum, né? Então, chamado Section 8 ou Section 80, né? Pra quem preferir aí também. Esse álbum tem 15 faixas. Ele foi lançado em 2011, beleza? E aí, a mesma coisa. Depois, o álbum chamado Godkir Mad City, que tem 14 faixas lançado em 2012. O álbum To Pimp a Butterfly, com 16 faixas lançado em 2015. Um clássico, um épico aí também. O famoso álbum aí também, chamado Damn, com 14 faixas lançado no ano de 2017. E o mais que recente álbum, chamado Mr. Morale e The Big Steppers, né? Então, que ele, na verdade, ele tem 19 faixas, mas ele é dividido, né? Então, tem o disco 1, que tem 9 faixas. E tem o disco 2, que tem 9 faixas. E tem o disco 3, que tem uma faixa ali, que chama The Heart Part 5, né? Então, pra quem preferir aí também. Porque, tanto é que foi essa faixa que o Kendrick, ele meio que deu algumas pistas que alguma coisa ia acontecer, né? Então, pra quem pegou essa referência também, é quando tem aquele vídeo que o Kendrick vai mudando de feição. Aí, às vezes, aparece a face do Kanye, aí depois aparece a face do Will Smith, depois aparece a face do Nipsey Hussle, né? E aí, ele foi divulgando essa questão aí também desse mais recente álbum. E aí, gente, pra falar um pouco sobre músicas favoritas, eu vou começar um pouco, né? Aqui, pra gente entender, sobre o álbum de 2012, né? Eu sei que eu pulei um álbum aí, mas foi... Eu acho que eu comecei a ter um pouco mais de intimidade ali também, né? Que é o God Kid Mad City. Então, esse álbum, pra mim... Então, a faixa 2, que a gente conhece um pouco melhor aí, que já é um clássico do clássico, que é a famosa, assim, Beat Don't Kill My Vibe, né? Beat Don't Kill My Vibe. Então, aí, essa música, vixi, já virou... É quando toca numa festa, quando toca num rolê, todo mundo já sabe de qual é a referência, né? Então, essa música também é muito importante, gosto bastante. Faixa 5, chamada Money Trees. Então, que tem a parceria ali também do J-Rock, que também é uma faixa que eu gosto bastante. Então, tem um beat ali também que encaixa muito bem. E, obviamente, a faixa 8, chamada Mad City. Que também tem essa parceria com o MC Hay. Então, aí, pra gente entender essa percepção também, que é uma faixa ali, essa faixa 8, que eu gosto bastante desse álbum, né? Então, pra gente já entender. E aí, tá, gente? Eu já vou pro álbum, que aí também é um dos classiquíssimos, beleza? Chamado To Pimp a Butterfly, beleza? E aí, que foi, né? Então, mais uma vez, lançado ali em 2015. E esse álbum, pô, esse álbum tem um lugar especial no meu coraçãozinho. Então, já falando aí com vocês. Sim, tá, gente? Eu acho que, pelo menos na minha perspectiva aqui, é um dos álbuns que eu mais gosto, beleza? Então, acho que, pela questão de estar muito bem encaixado, tem uma perspectiva de, conforme vai passando as músicas, a gente vai se sentindo mais energizado, a mensagem também, beleza? Então, a gente vai começar a compartilhar também algumas questões aqui, né? Então, ou seja, já vou começar aí pela faixa 3, né? Então, que chama King Kunta, né? Então, que é essa faixa aí, nossa! Quem não dá aquela dançadinha nessa faixa, escutou essa faixa errado. Então, essa faixa é muito boa em vários aspectos aí. Faixa 7, como que eu já tinha citado. Então, uma das músicas que eu guardo pra minha vida, de verdade, aí, chamada Alright, né? Então, como que também a gente já falou aqui, essa música, ela transpassou, né? Então, significados, principalmente ali, em várias outras perspectivas, no cenário estadunidense, o quão essa música virou um aspecto de resistência, mas, como que a gente tá falando, de vivência, né? Então, entre comunidades de pessoas pretas, então, o quão essa música era muito importante e continua sendo muito importante. E aí, também, eu vou passar pra faixa 13, tá, gente? A faixa 13, que chama The Blacker, The Berry, beleza? Que eu acho também essa faixa muito importante em vários sentidos, porque o Kendrick, ele vai dissecando, né? Então, toda essa perspectiva de uma comunidade mesmo, de pessoas pretas, e o quão também tem várias questões de estereótipos. Então, eu fico aí, também, com essa faixa número 13 desse álbum, né? To Pimp a Butterfly, que tem a capa ali, né? Que o pessoal tá ali, em frente à Casa Branca, né? Então, pra quem pegou essa referência aí, também, a capa ali já dá essa mensagem pra gente ali, né? Então, inclusive, já fica a questão aí, porque o Kendrick, em algumas entrevistas, ele fala que, realmente, o pessoal que tá ali na capa são pessoas que ele conhece de Compton, né? Então, ali, meio que, o pessoal dele juntou ali e falou, mano, gente, vem aqui, vamos fazer a capa do álbum, vamos fazer acontecer. Então, é uma capa, também, que eu acho espetacular desse álbum. Falando um pouco, tá, gente, sobre esse álbum de, que a gente fala aí, também, né? Que é o Damn, aí, né? Então, álbum de 2017, um dos álbuns mais esperados, eu acho, também, desse ano. E que, também, desse lado, foi um dos álbuns que eu mais prestei atenção, assim. Então, até uma curiosidade aqui, tá, gente? Porque, da primeira vez que eu escutei o Damn, eu demorei um pouco pra sentir, talvez, a energia. E aí, eu tive que escutar mais umas duas ou três vezes, aí eu falei, hum, tá, agora eu entendi. Então, eu acho que também tem umas questões aí, algumas faixas que mais ficaram, eu acho, que pra gente, assim. Então, eu acho que eu considero um álbum que é muito bom pra você escutar no momento ali, sei lá, em qualquer momento da sua vida. Então, principalmente, uma música ali no fone, né? Porque eu acho que é um dos álbuns que essa característica da letra, do beat, ele tá muito encaixado, tá? Então, na minha perspectiva, assim, então, é um álbum que flui, também, da melhor forma. Então, é um álbum bem bom, também. E aí, falando de questão de faixas, né, preferidas. E aí, tem uma faixa, que é a faixa número 7. E essa música, também, é outra questão que fica marcada pra minha vida aí. Então, chamada Humble, tá, gente? Essa, sim. Clássica, já virou clássica, né? Então, que clipe, também, né, gente? Pra quem lembra desse clipe aí, é um clipe espetacular. E dá uma energizada, também. Nossa, é muito bom desse lado essa música. Também vou ficar com a faixa 11, chamada Element, né? Aí, mais uma vez. E a faixa número 13, DNA, né, mano? Que, nossa, essa faixa aí, também, é uma das questões que eu mais admiro nesse álbum, né? E aí, tá, gente? Tem uma pequena curiosidade, já, nesse álbum. Porque a primeira faixa, ela é chamada de Duckworth. E, como que vocês entenderam, né, pra gente já começar aqui também, Duckworth é o sobrenome do Kendrick. E, basicamente, nessa introdução do álbum, ele vai falando um pouco sobre alguns aspectos da sua vida. Então, por isso que ele já decidiu falar, beleza, né? Vou colocar aqui o nome da primeira faixa com o meu sobrenome. E aí, gente, a gente vai pra questão do mais que recente lançamento. Nem tão recente assim, né? Porque foi ali, também, no ano de 2022, né? Pra gente entender essa concepção. Ou seja, tá, gente? É o álbum, né, chamado Miss Morale e The Big Steppers. E aí, gente, esse álbum, como que eu tinha falado pra vocês, ele também é uma das questões mais diferenciadas, assim, do Kendrick. Mas eu acho que no melhor dos sentidos. Teve um pessoal, também, que demorou pra entender um pouco. Mas eu considero que, enquanto que o álbum, como que a gente já tinha sentado aqui, o Damn e o To Peepa a Butterfly, são álbuns que são sensacionais pra você escutar no fone. Esse álbum, que é o lançamento, né? O Miss Morale e The Big Steppers. Ele é um álbum que eu diria que é muito importante a pessoa parar, parar, escutar esse álbum com calma. Se possível, também, entender a concepção desse álbum. Porque eu acho que não é um álbum que, se a gente não estiver prestando atenção, a gente vai entender. Então, eu acho que, pra começar aí. Mas, gente, eu vou também já falar algumas faixas que eu mais gostei daquele momento. Então, sim, faixa 2 aí, né? Chamado N95 ou N95, né? O clipe é bem bonito, tá, gente? Em vários aspectos aí. Faixa 4, chamada Die Hard, né? Tem a parceria aí do Blast e também do... Ali, né? Então, da Amanda Hayford, né? Então, que é uma cantora de Barbados, tá, gente? Então, pra ter essa referência. Porque, nossa, a voz do Blast ali, ela entra da melhor forma, tá? Então, né? Também, pra quem não conhece, né? Tem como se fosse essa parceria de uma sigla ali, né? Do nome do artista, que é BLXST, né? Então, por isso que... Nossa, ali no refrão ali, ele entra da melhor forma ali também, tá, gente? Então, gosto bastante dessa faixa. Faixa número 7, chamada Rich Spirit, beleza? Ou seja, também é uma faixa que eu gosto muito. E a faixa número 14, chamada Savior, né? Que tem parceria do Baby Ken e também aqui que a gente chama do Toddy, né? E aí, pra gente entender também o quão essa expectativa é bem importante aí. Então, pra quem que ele tá falando, né? Ele até fala, né? O Kendrick nessa faixa, que o Kendrick, que ele mesmo não é o seu salvador, né? E aí, isso é muito entendido, né, gente? Pra gente pegar essa concepção aí de o quanto a supremacia branca, né? Nunca vai ser a nossa salvadora em nenhum dos sentidos também. E aí, é pra gente entender um pouco, né? Ter admiração, sim, pra algumas pessoas, mas ter cuidado com essa questão de salvadores, né? Então, ou salvadoras aí também. Então, acho que essa concepção bem importante ali de ser citado. Pô, agora falando sobre músicas favoritas e álbuns favoritos, né? Nesse sentido aqui da conversa. Cara, geral que conhece aqui, sabe que eu vi a de listinha. E eu estou preparado com ela, inclusive, aqui, tá ligado? E é o seguinte, pô, o Kendrick, ele tem o primeiro álbum de 2010, né? Que é o Orly Dead Kitties, que, pô, aqui já fica uma lição, tanto pra mim, quanto pra nossa audiência, né? Temos que escutar, tá ligado? A gente tem que escutar. Então, né, já fica aqui o nosso primeiro dever de casa. Mas, pô, dando sequência aqui, o Kendrick tem o álbum de 2011, né? Que é o Sense Earing, né? Muito foda também. A primeira perspectiva ali de trampo do Kendrick e tudo mais, né? Depois do primeiro álbum. E, pô, aqui eu vou assistir três faixas, tá ligado? Que eu acho que, pô, são faixas excelentes, mano. Que é a faixa 2, que é a Roll Up. Tem a faixa 3, que é a ADAT, ou ADHD. E a faixa 6, que é o Chapter 6, ou o Capítulo 6, tá ligado? Que, pô, são faixas absurdas. Aí, na sequência, a gente tem o álbum, né, que é o... Um dos clássicos também do Kendrick, que é o álbum Guruki Mad City, de 2012. E aqui, pô, não tem como ir sem essa, que, de fato, o Bich Nongu Ma Vibe é absurda. E aí, na sequência, a gente vai ver um Back City Freestyle, que é a faixa 3, né? O Bich Nongu Ma Vibe é a faixa 2. Money Trees, que é o clássico, é o hino também do Kendrick, que é na faixa 5. E, pô, uma das músicas que eu mais gosto desse álbum, que é a faixa 6, que é o Poetic Justice, ou Justiça Poética. Que, pô, se tu pegar pra ver essa letra aí, é absurda, tá ligado? Já começa que a... O título da letra é essa, né? A Justiça Poética, né? Tipo, o que é a Justiça Poética? Pô, é a parada ali do karma, tá ligado? É a parada, tipo, pô, o que tu tá fazendo, tu vai plantar, tu vai colher, tá ligado? Tipo, tu trouxe a reflexão, ainda tem a parada do filme também, tá ligado? Quem conhece, conhece. Se você quer, pô, buscar a história dessa letra aí vai ser muito foda, mano. E aí, pô, na sequência, pra mim, pô, um dos meus álbuns favoritos, que é o, tipo, ir pra balar de 2015, tá ligado? E, assim, nesse álbum, eu não consigo te dizer qual é a minha faixa favorita. Pô, eu diria que é o álbum inteiro, tá ligado? Tipo, não tem como tu pegar o álbum e ficar pulando de música, mano. Tu tem que aproveitar a uma hora e dezoito de trabalho que tem nesse álbum, tá ligado? Inclusive, pô, aqui eu já quero deixar uma das minhas primeiras indicações, tá ligado? Um dos meus primeiros links. Que é o seguinte, no último dia 30, o pessoal do Vamos Falar Sobre Música, que, inclusive, pô, é um podcast fudidasso, super entendido, com pessoas maravilhosas que falam sobre música, né? E eles fizeram um episódio especial, né? Um episódio só desse álbum, só destrinchando esse álbum do Tipinho Banner Farmer, que foi o episódio 93, né, da programação deles, que é o episódio do Kendrick. E, cara, quem escutar esse episódio não vai se arrepender, tá ligado? Porque o que eles fizeram ali, pô, eles deram uma aula, mano, de verdade. Tipo, eles já pegaram um bagulho que era maravilhoso e eles trouxeram ainda mais informação sobre, saca? Tipo, pô, o bagulho é absurdo. Então, já fica aqui a nossa primeira indicação, que é esse episódio, né, do podcast do Vamos Falar Sobre Música, do Kendrick, falando sobre esse álbum, tá ligado? Aí, na sequência, pô, o Kendrick, ele tem um álbum, né, um trampo lançado, que, pô, a galera, tipo, não sei se a galera, como eu posso dizer. O álbum, ele não chegou a estourar tanto, mas, pô, é um álbum fudidasso do Kendrick, que ele fez o quê? Ele puxou todas as músicas que ele queria ter lançado, né, entre Good King, Mary City e o To Be People, I Fly, e ele juntou nesse álbum. Tanto que esse álbum nem tem título, tá ligado? Tipo, o nome do álbum é justamente esse em título, tá ligado? E aqui eu vou deixar um carinho especial pela faixa 7, tá ligado? A faixa 7 desse álbum é maravilhosa, mano. Vale a pena escutar esse álbum também, porque, pô, é um encontro de várias outras ideias do Kendrick, tá ligado? Aí, na sequência, pô, na sequência, a gente tem o álbum também, né? Deu, doido. Esse álbum é fudido, mano. Nossa, quando esse álbum saiu em 2017, eu lembro que eu fiquei maluco, pô. Pô, inclusive, desde 2017 até hoje, 2023, é um dos álbuns que eu mais escuto com tranquilidade, tá sempre na minha lista, mano. Sempre, sempre. Tá em álbuns do mês, tá em listas de final do ano, sempre, mano. Esse álbum não sai dos meus ouvidos, assim como o To Be People, I Fly, tá ligado? E desse álbum, pô, aqui, a lixinha é grande, hein? Faixa 2, DNA, fudida. Faixa 4, Element, fudida. Faixa 5, Phil, mano, maravilhosa. Aí, pô, faixa 6, um feat com a rainha Rihanna, tá ligado? Loyalty, mano, faixa absurda, clipe maravilhoso também. Aí, pô, faixa 7, Pride, porra, foda. E aí vem o clássico dos clássicos, né? Faixa 8, Rumble, porra. Tá maluco, velho. Nossa, que música boa. Inclusive, aqui é mais uma indicação, tá ligado? Mais uma referência. Pô, tem um canal do Criador de Conteúdo, que é o Ronald Rios, que ele, pô, ele string, né? Ele string essa música em si, né? E ele fala também do clipe. E, pô, que análise, tá ligado? Que aula, doidão. Pô, na moral, essa música, tipo, do álbum já é mais foda. E quando tu tem alguém pra incrementar ainda mais essa análise, tá ligado? Tipo, pô, eu sei que não conhece e quer conhecer. Mano, esse vídeo é absurdo de bom, tá ligado? E dentro desse álbum ainda tem a faixa 12, e fingir que, pô, foda. Fora pra caralho. Aí, na sequência, pô, o Karek também foi chamado pra produzir a trilha sonora, né? Do primeiro filme do Pantera Negra em 2018. E aquela coisa, pô, tu quer saber o que a gente acha? Cola lá no IP. Fechou? A gente tem aqui, o Dose de Menina tem episódio, o seu primeiro filme do Pantera Negra, e a gente fala sobre o álbum também, tá ligado? Mas aqui eu vou deixar, pô, só uma lixinha leve. E assim, faixa 2, com o fit com a Caesar, All The Stars, foda pra caralho. Faixa 3, que é o X, que essa música é interpretada pelo School Boy Keys, o 2 Chainz e o Soddy, pô, foda. I Am, da faixa 6, interpretada pela George Smith, foda. Geeks Dead, que aí é com o Karek, o J-Rock, o Future e o James Black, foda pra caralho. E, pô, a clássica Pre-For-Me com o Karek e o The Weekend, tá ligado? Porra, que bagulho absurdo, mano. E aí, né, a gente chega aqui no finalzinho da lista, com o último álbum lançado pelo Karek, que é o Mr. Morales e The Big Steppers, em 2022. E, mano, aqui, poucas ideias, tá ligado? O que o Karek fez desse trampo aqui é poucas ideias, não. Então, já toma essa lixinha. Faixa 2, ele é 95. Toma. Faixa 4, Fist com o Blacksburg e a Mother Riefer. Pô, fudidaço. Gearhard, foda. Forer Time, faixa 5. Confite com o Sampa, absurdo. Rich Spirit, faixa 7, foda. E a famosa, né, tipo, que encabeça um, acho que um dos projetos que, pô, a galera provavelmente também conheceu o trampo, né, que ouviu as músicas soltas, por essa música, que é a We Cry Together, que, mano, que foda. Primeiro assim, já começa a questão audiovisual, né? Tipo, pô, o clipe dessa música é absurdo, mano. O clipe dessa música, o Gearhard fez questão, né, de chamar a Dora Page, que é uma atriz fudidaça, que nesse clipe, pô, ela é atriz e rapper, tá ligado? O bagulho é muito louco. Então, já fica aqui, né, a indicação pra que assistam o clipe. E, além dessa indicação, vem aqui mais duas, assim, de bobeirinha. Pô, tem um vídeo, né, do canal Quadro em Branco, que eles fazem também uma análise sobre esse clipe, né, o nome do vídeo aí, a obra-prima de Kendrick Lamar. E, pô, é um bagulho absurdo, tá ligado? Eles trazem ali ainda mais informação do que a própria música ali atrás, saca? É um bagulho muito louco que vai complementar ainda mais a experiência. E, cara, aqui eu quero deixar uma referência aqui que pra mim é o que ele pegou desse maluco, tá ligado? Não tem como. Estilo vagabundo do MV Bill e da Camila CDD, tá ligado? Se eu quero que teve uma inspiração, impossível não ter vindo deles. Bota fé? Só queria deixar isso daqui no ar. Entendeu? Só pra... Pum! Joguei. E aí, pô, como esse álbum é dividido, né, aí dá pra ter o disco 2, que eu puxo aqui a música, que é a faixa 1, que é a Count Me Out, fora pra caralho, e a Savory na faixa 5, que aí eu quero que faça, pô, uma puta crítica, né, falando sobre a questão, né, dessa salvação, tipo assim, pô, por mais que as pessoas negras tenham tido sucesso, a gente não pode, se prender esse sucesso delas e achar que elas vão salvar a gente, não. Tipo, mano, não é bem assim, tá ligado? É lógico que o sucesso de um é o sucesso de todos, mas todo mundo tem que buscar o seu sucesso também. Eu quero que dê uma dessa, tá ligado? Tipo, de falar, pô, rapaziada, não dá pra deixar a pressão só na galera que vocês estão vendo, tá ligado? Vocês têm que, pô, batalhar igual, vocês têm que lutar igual, vocês têm que trazer ainda mais força, tá ligado? Tipo, pô, é uma reflexão fudidaça mesmo, porque ele é muito louco, mano. E aí, também falando, né, sobre o último álbum, né, trazendo um pouco mais das nossas impressões, cara, eu gostaria que, primeiro, antes de eu mesmo falar, eu queria deixar aqui alguns links, tá ligado? O primeiro é o review feito pelo Kaique Matos no canal hiphop.fins, a gente vai deixar o link aqui, né, que ele faz um review completo sobre o álbum, né, sobre o Mr. Morales e The Big Stappers, mano, fora pra caralho esse review, tá ligado? É em formato de de videozinho, pô, curtinho, tá ligado? Pô, muito formativo, muito baile, saca? É muito foda. Aí, uma outra indicação também sobre o review desse álbum, que é, pô, foi feito pelo canal da Aor, né, que é especializado e fala sobre cultura, música, arte, comportamento e afins, tá ligado? Eles trazem um review em forma de post, assim, né, com os textos e as indicações, pô, fora pra caralho, vamos deixar o link também. E, cara, a gente dá uma zoada, né, mas o... a Wikipedia é isso aí, né, rapaziada? Se tu souber usar a Wikipedia ali, usando aquela diquinha de mudar o idioma, né, pra buscar mais informações e tudo mais, cara, tu acha sobre esse álbum, pô, uma caralhada de conteúdo, tá ligado? Pô, essa página do Wikipedia é sobre falando, falando sobre o álbum do Mr. Morales, pô, tem tudo ali, tá ligado? Tudo, tudo, tudo. Tem a questão de produção, as paradinhas de bastidores, as informações de premiação, a construção, tipo, de como é que foi ter relato, né, das pessoas que participaram do álbum em si. Então, assim, já ficam aqui essas três indicações de ouro, tá ligado? E falam, pô, por mim, a minha impressão sobre o álbum é essa, mano, o Kenuk, mais uma vez, foi um absurdo, tá ligado? Falam que esse é um dos álbuns, mais um dos álbuns experimentais do Kenuk, e, pô, é isso, tá ligado? O homem, ele pode fazer isso, ele, pô, ele tem esse molejo, saca? Tipo, ele consegue se entregar e fazer uma parada, tipo, experimental, mas ainda assim, furidaça, saca? Ele inova sem precisar inovar, isso é muito louco, e esse álbum, pô, é um bagulho pessoal pra caralho, então, tipo, cara, se tu ouviu e não te pegou de primeira, dá mais uma chance, tá ligado? Conversa com esse álbum, saca? Tipo, pô, tem essa experiência aí que a parada é diferente, mano, esse álbum, ele bate diferente, é um álbum fundidás, tá ligado? É um álbum cheio de conteúdo, pô, é um álbum cheio de risco, as mensagens são absurdas, os instintos que eles trouxeram, a parada é séria, mano, esse álbum é muito bom, mano. Outra questão aqui, tá, gente, que eu também vou entrar aí com vocês, é a perspectiva de que algumas pessoas têm falado também o quão é a frequência, né, principalmente aí do Kendrick lançar alguns álbuns, porque se a gente for pegar ali depois de 2015, né, então, primeiro álbum ali, primeiro álbum ali de 2011, segundo 2012, beleza, diferença aí de um ano, mas terceiro 2015, o quarto ali do Dan, então essa questão do 2017, inclusive, né, gente, tem uma parte ali também de 2018 que o Kendrick também, ele fez um álbum especificamente para o filme Black Panther, né, depois a gente vai deixar ali, mas inclusive a gente já chegou a citar aí também, essa perspectiva lá, no episódio que a gente fez aqui, tá, gente, sobre o filme do Pantera Negra, então aí para vocês que ainda não viram, vai lá, dá a clicada também, que a gente cita também essa perspectiva do álbum, e aí, e aí, o que que acontece isso aí também, né, ou seja, quando que a gente entra nessa concepção, né, nossa, o Kendrick talvez, ele demora um pouco para lançar os seus álbum, mas, de forma geral, a gente aqui desse lado, eu também vejo essa concepção que o tempo, ele é uma questão muito importante, né, e assim, se a gente for priorizar a questão de qualidade, o Kendrick, ele sempre entrega muita, e sempre entregou, tá, gente, muita qualidade, qualidade, então acho que isso não é uma questão, então, por mais que Kendrick pode demorar, enfim, né, de 2017 aí para 2022, quase aí, essa perspectiva de cinco anos para lançar um novo álbum, porém, sempre, todos os álbuns do Kendrick, eu diria, tem uma, tem um cuidado muito especial, tem uma narrativa, tem uma perspectiva artística, então, e ali, se a gente for pegar também, todos os álbuns ali também tem ali, né, então, mais de 14 faixas, né, se a gente for pensar assim, então, é, sempre com muito cuidado, né, então acho que essa parte narrativa e artística do Kendrick sempre estava muito, e continua sendo muito pulsante dele, né, então, porque para ele fazer um álbum, muitas vezes, ele vai entregar e sempre vai entregar o melhor, né, então, como que eu falei aí para vocês também, esse último álbum, que é o Mr. Morales e o Big Steppers, ele tem uma concepção artística muito importante, tá, gente, então, por isso que eu acho que se uma pessoa escutar o álbum, o último álbum, sem prestar muita atenção, talvez, talvez, fica muitas coisas perdidas, tá, então, acho que é bem importante aí, então, dar essa atenção, entender um pouco melhor, talvez procurar algumas referências aí também, porque a gente vai construindo, construindo cada vez mais os sentidos ali também, de cada, de cada música, né, e como cada música vai se conectando. Então, sim, tá, gente, eu acho que essa questão aí de lançamento de álbum, logicamente, vai variar, né, de cada artista aí também, mas sim, tá, gente, se cada artista achar que essa perspectiva de lançar um álbum a cada ano vai, enfim, ter sentido ali, ali naquele momento da carreira dele, da carreira dela, beleza, mas se não, tá tranquilo também a gente esperar quatro anos, cinco anos por um novo álbum, porque eu acho que também nada tem que ser muito forçado, né, tudo bem que a gente também tá falando de diversas perspectivas, de que sim, tá, gente, às vezes um artista tá fazendo a questão de não só pela arte, mas também pelo dinheiro, tá, gente, então a gente tem que balancear, tá, arte e dinheiro, porque sim, a arte é maravilhosa, mas também a gente tem que ter essa concepção de entendimentos, né, caminhadas, beleza, pode ser que o Kendrick, nesse patamar que ele chegou, essa perspectiva financeira, ainda bem que tá acontecendo da melhor forma pra ele, porém tem algumas outras pessoas que meio que não tem outras alternativas, né, a não ser você lançar singles, álbums, pra você ter um retorno mesmo, né, isso, né, quando que você ter retorno, porque a gente sabe o quanto a indústria musical, ela é mil grau, né, gente, mil grau no sentido de falar, tipo, mano, muito complicada, muito complexa, então o artista às vezes, pode tá aí, faz muito tempo, lançando várias coisas, então há 5, 10 anos, 20, e não ter o reconhecimento necessário, principalmente essa questão de retorno financeiro, tá, gente, porque é isso, né, vários investimentos, uma produção de álbum requer investimento, uma produção de um single requer investimento, então aí eu acho que depende muito essa questão de frequência também, porque se for lançar por lançar, eu acho que tem uma perspectiva bem complicada aí. produção, né, produção de álbum, de como o Kano que encara essa questão da, tipo, de frequência ou não, ou de como é que é essa frequência e tudo mais, cara, é importante pontuar que cada artista encara de uma maneira particular o tempo, né, pra se fazer algo, lançar algo. Logo, tipo, mano, é muito necessário respeitar esse intervalo quando algo já foi entregue e, tipo, algo tá sendo produzido ou algo não tá sendo produzido, tá ligado? Seja ele curto ou longo, seja esse intervalo escolhido pelo artista ou, tipo, causado por algo externo, até porque, pô, a gente enfrentou uma pandemia e isso, de fato, mexeu com muitos artistas, tá ligado? O próprio Keiru quer falar sobre isso também, tá ligado? Então, mano, independente do que a indústria acha que ela quer, cara, quem tem que mandar essas paradas aí é o artista, tá ligado? Então, a gente, pô, a gente pode precisar, a gente não precisa, tá ligado? De um álbum todo ano. E se a gente precisar também, cara, tem outros artistas que entregam esse conteúdo que a gente quer, tá ligado? Então, acho que essa cobrança é, tipo, em alguns artistas é injusta pra caralho, tá ligado? E a parada é essa, mano, a gente tem que respeitar o tempo de cada um, tá ligado? Na hora de fazer o que gosta, principalmente, tem questão artística que é fora pra caralho, tá ligado? Então, pra mim, tipo assim, mano, o Kênik, né, pô, já é um artista, tipo, mano, se ele lançar um álbum hoje, ou se ele lançar um álbum daqui a 10 anos, tá ligado? Cara, ele não vai perder a majestade, entende o que eu quero dizer? Já deixou o nome dele na história, tá ligado? Da música. E, tipo assim, mano, ninguém precisa de um álbum novo todo mês, mano, tá ligado? E ainda assim, se precisasse o que ele quisesse, ele faria com muito êxito, saca? Então, assim, mano, eu acho que, tipo, cada um tem que ser no seu ritmo, tá ligado? A gente entende que tem trabalhos e trabalhos, tem coisas que funcionam dessa forma, assim, explosiva de hits e tudo mais, e tem coisas que não, tá ligado? Cada artista entende o seu público, sabe o que eu tenho que fazer, cada artista tem sua própria identidade, tá ligado? Saca, tipo, sua própria maneira de enxergar o seu trampo, inclusive isso é bom porque a pessoa, pô, se todo mundo fizesse a mesma coisa sempre, tá ligado? A gente não ia ter identidade de nada, ia ser um bagulho muito chato, então a parada é essa, mano, tem coisas e coisas, o famoso depende, tem trampos que vão funcionar assim, tem trampos que não vão funcionar assim, e acho que porquê que a parada é essa, mano, ele tem um tempo dele, ele sabe, tipo, o momento pra se fazer tal coisa, tá ligado? Ele também, pô, aprendeu a se respeitar nessa questão de intervalo e tudo mais, essa questão de cobrança, e isso por isso é muito louco, tá ligado? É muito foda, mano. E aí, quando que a gente fala de, é, sempre que a gente fala, né, então essa questão de o Kendrick sim, tá, gente, como um dos maiores letristas até o momento, logicamente, porque a gente tá falando um dos maiores, porque, obviamente, que a gente não conhece todas as pessoas, né, tem muitas pessoas aí que, é, muito provavelmente a gente não conhece, que também pode ser pessoas que tem essa questão de habilidade na escrita muito desenvolvida, tá, gente? Mas, sim, né, se a gente fosse pensar isso, o Kendrick, ele tem muito cuidado, sabe aquela questão de canetada, de canetada, após canetada? Então, eu acho que essa é a perspectiva ali do Kendrick, tá, gente? Então, pra gente entender ali, né, dessa, pelo menos, atual geração, é, é até importante entender porquê. Tem uma concepção ali que o Kendrick usa, e é, algumas entrevistas que ele dá, que ele fala que ele se preocupa muito nessa questão de escrita. E aí ele fala que não importa se ele tiver um lápis, se ele tiver, tá escrevendo no papel, se ele tiver escrevendo no celular, se ele tiver escrevendo no tablet. Mas, ele sempre tenta fazer de alguma forma, né, tá escrevendo de forma muito constante. E também, tá, gente, uma coisa que o Kendrick, ele fala bastante, é, rimar, mas, não necessariamente com palavras, é, que a gente meio que sabe que vai rimar ao final. Ou seja, ele fala bastante de você rimar uma palavra que você nem imaginava que rimava. Isso é uma coisa muito avançada, tá ligado? Porque pra gente pensar isso, e você, logicamente, você, muitas vezes, você tem que mudar a sonoridade da palavra pra ela fazer com que rime com outra concepção. Pô, isso é uma, é uma questão que, mano, a pessoa tem que entender e também, logicamente, né, gente, essa muita questão de prática, né, então, essa questão também que vai acontecendo, questão de inspiração, mas não só inspiração, então, todas essas perspectivas de vivência também, né, então, sim, logicamente, a gente pode considerar aí o Kendrick como um dos maiores, né, então, o que a gente chama aí de letristas, né, compositores até esse momento. Pra mim, hoje, tranquilamente, ele é o número um, mano, ele é o número um em letras, em rimas, em música, em produção, pô, ele é foda, tá ligado? Tipo, se esse título de número um estava aberto, estava em aberto, pô, hoje em dia não está mais, tá ligado? Hoje em dia tem um dono e esse dono é o Kendrick com tranquilidade, tá ligado? É aquilo que eu falei, tipo, mano, se ele lançar uma parada amanhã, ou se ele lançar uma parada daqui a 10 anos, cara, ninguém tinha isso dele, tá ligado? Esse título é do homem, mano, é foda. Falando sobre agora algumas curiosidades, tá, gente, quando que a gente está se tratando do Kendrick aí, por quê? Uma das primeiras questões aqui é, uma coisa que eu estava percebendo bastante é o quanto essa indústria musical, ela fez com que nos dias de hoje as músicas, elas ficassem basicamente assim, de um a três minutos, ou sei lá, de dois a três minutos, e se passar disso, isso vira muita coisa, né? Então, parece que cada vez mais as pessoas estão com muita pressa, muita pressa, muita pressa, muita pressa, e é tudo para ontem, e elas não têm nem o tempo de você escutar mais de três minutos de música. E o porquê que eu estou falando isso? Porque, hoje em dia é muito comum, né, ter músicas aí, e isso não dispensa, tá, gente, não estou falando aqui que, por conta disso, isso vai requerer, isso significa mais qualidade ou menos qualidade, mas é uma questão, é um fato, né, as músicas, elas estão, estão tendo essa questão de duração cada vez menor. E, fiquei pensando desse lado também, né, se cada vez mais, né, o pessoal não está lidando da melhor forma com o próprio tempo, né, que não tem um tempo nem para você escutar uma música, e para você isso, você tem que ser, enfim, né, você tem que ter ali uns dois minutos no máximo, o que a gente chama também de três minutos, por quê? Porque a maioria dos álbuns do Kendrick, tá, gente, se vocês forem pegar, desde o primeiro ali que a gente está colocando, tá, então, chamado aí, Section 8, e aí, é, esse álbum, ele tem muitas músicas que tem quatro minutos, né, quatro minutos, às vezes até cinco minutos, mais que isso. E aí, é, a gente percebe que principalmente ali, muitos artistas, eles lançavam músicas com maior duração, né, não estou falando só o Kendrick, mas, também, a mesma coisa, quando que a gente está, o álbum ali do God Kid, Magic City, que é a mesma coisa, então, tem algumas faixas ali, mais, né, a maioria das faixas com quatro, mais que cinco minutos ali também, para a gente entender, mesmo a concepção ali do To Pimp a Butterfly, que no ano de 2015 também, então, tem muitas faixas ali, que também tem, né, uma percepção ali de mais de quatro minutos, inclusive, tá, gente, olha para a gente ter essa noção, nesse álbum, no To Pimp a Butterfly, A Última Faixa, que chama Mortal Man, tem doze minutos, imagina, mano, hoje a gente, uma pessoa parar para escutar uma música de doze minutos, e isso, tá, gente, isso é uma concepção, talvez, também, muito mais ocidentalizada, tá, o porquê, porque o quanto o ocidente é, acha, né, tem uma percepção errônea, que tudo deveria ser para ontem, então, a gente tem que ter sempre pressa, para qualquer momento, né, até no momento, o quanto isso também afeta a indústria musical, e o porquê que eu estou falando isso, porque tem muitas músicas do continente africano, tá, gente, que a gente for escutar, é, enfim, né, pegando, dando algumas referências aí, né, então, falamos aí, né, então, no último episódio aí, sobre o episódio, então, essa perspectiva, e a referência do Felacute, então, para quem gosta de Felacute, tá, gente, é, vai ter música ali com dez minutos, com vinte minutos, e você, até você entrar na música, entender, é isso, né, talvez com dois, três minutos, ter uma outra concepção, e aí também, o que que fica aqui também, para a gente entender, obviamente, né, gente, para você produzir uma música com mais de três minutos, mais de quatro, mais de cinco, você precisa também, de uma certa forma, é, no caso do Kendrick, né, uma habilidade, na questão de você desenvolver cada vez mais a sua letra, né, porque não adianta uma música que você só vai repetindo a letra várias vezes, então, como que o Kendrick também tem essa habilidade de, é, versatilidade de versos, tá, gente, então, o Kendrick vai fazendo aí, então, ele realmente, né, na música que ele vai escrever, que ele faz toda essa concepção, ele, vai fazendo como se fosse uma contação de histórias, né, até você chegar, e até chegar naquele momento impactante do beat aí, para você chegar, às vezes, no refrão também, né, então, enquanto o Kendrick, ele também tem essa preocupação, então, para a gente entender essa perspectiva também. E, gente, uma outra curiosidade aqui, para a gente entender, é que, o Kendrick, ele, ele frequentou a mesma escola do que o Dr. Dream, só que, logicamente, em épocas diferentes, né, gente, porque a gente sabe também que Compton é uma perspectiva ali que tem, se a gente for falar um pouco aí de cenário do rap, né, então, tem várias pessoas ali que surgiram, principalmente ali em Compton, e uma dessas é o Dr. Dream, né, mas aí vem essa questão de eles estudaram em uma escola que se chama, que tem até hoje, né, então, se não me engano, tem até hoje essa escola chamada Cetanial High School, e aí, essa escola também fica em Compton, inclusive, recentemente, o Dr. Dream, ele fez uma doação para essa escola, para ela, enfim, né, continuar os seus investimentos ali em várias outras concepções ali também, beleza? E, gente, e aí também, como uma última percepção aqui, o nome, né, o nome Kendrick, ele foi inspirado ali num cantor chamado Eddie Kendricks, tá, que para quem conhece ali, principalmente ali na época dos anos que a gente consegue ali, né, 80, 90, então 70 ali também, era uma grande figura ali no cenário estadunidense, e se vocês evitarem agora, né, depois procurarem aí, Eddie Kendricks, ele tem uma voz bem suave assim, sabe, gente, então, uma das pessoas que fazia um falsete, olha só, de maneira mais que maravilhosa, tá, então sim, tá, gente, aí, tanto, principalmente ali, é, a concepção ali da família do Kendrick, falou, ah, a gente gosta do Eddie Kendricks, então vamos colocar o nome do nosso filho de Kendrick, né, então essa é a referência aí do nome, mas gente, enfim, tá, a gente vai ficando por aqui, é, espero que vocês, desse outro lado aí, aproveitaram da melhor forma, tá, mas aí, pra gente trocar essa ideia, inclusive, tá, gente, logicamente, eu não sei quando que a gente vai, muito provavelmente, né, quando que a gente soltar esse episódio, pra quem é de São Paulo, o Kendrick vai, já vai ter feito o show aqui em São Paulo, né, aí também, então, muito provavelmente, é a primeira vez que o Kendrick vai desembarcar, aí, na cidade de São Paulo, e aí, depois, vamos ver aí como que vai ser essa perspectiva, né, mas, a gente, espera um, tô usado aí, em diversas questões aí, né, e tomara, tomara que, Kendrick volte aí, cada vez mais, faça, muitos shows aí, também, também, com essa perspectiva de bastante longevidade, mas, gente, obviamente, a gente não poderia, acabar, sem deixar de falar, as nossas famosas e queridíssimas, é o quê? E a minha indicação de hoje, cara, é o seguinte, tem uma música, no álbum, é, Redemption, do J-Rock, que é a música Wolf Style, cara, que é a música do J-Rock com o Kendrick, tá ligado? Que eles falam sobre eles, né, sobre o começo, tipo, de quando eles começaram a rimar, e tal, como eles se conheceram, e como se deu o trampo junto, até, tipo, pô, eles terem, né, o próprio grupo, eles participaram também na gravadora e tudo mais, então, cara, essa é a minha indicação, tanto da música, quanto do clipe, tá ligado? São foras pra caralho, tipo, é isso, né, Kendrick é pica, trabalha, pô, é como já falei, procura saber quais são os artistas que trabalham com seus artistas favoritos, tá ligado? E o Kendrick que trabalha com o J-Rock é outro maluco absurdo de bom, mano. A minha indicação de hoje vai ser um artista aí também, tá, então, que já tá indo faz um tempo, mas, pra gente entender então, mas eu vou indicar uma música específica dele, tá, então a indicação vai ser uma música específica, uma música do Nick Grant, tá, a música chama Worrying About a Classic, ok? Então aí, pra gente entender, essa música faz parte, é a primeira música, na verdade, né, a primeira faixa do álbum chamado Sunday Dinner, que é um álbum também que foi lançado recentemente aí, né, então, pra quem gosta do verdadeiro, né, em vários sentidos aí, pra gente relembrar essa questão aí, então, o que a gente chama de Old School, né, então tem várias questões aí pra gente entender também, mas o Nick Grant, ele é essa pessoa, então, pô, essa é a minha indicação de hoje, tá, gente, a gente vai deixar linkado aí, então, a música chamada Worrying About a Classic, do Nick Grant, beleza? Então é isso, gente, estamos mais uma vez ficando por aqui, obrigado a todos e todes, vocês que emprestaram até aqui os seus ouvidos, ficaram na escuta da melhor forma, ah, se vocês, pô, tem alguma curiosidade aí também, que queriam compartilhar com a gente, pô, primeira impressão aí, que tiveram também com o Kendrick, e que lembram aí também uma outra questão, que a gente, seria legal falar, então, conversa com a gente lá nas redes, beleza? Que a gente também vai interagir da melhor forma. Mas é isso, gente, então, vou deixar aqui o famoso, aquele beijo, aquele cheiro, se cuidem, bebam água, beleza? E, mano, vamos mais uma vez ficando por aqui, valeu, é nóis. O que você falou esses dias, parceiro? O maço me fala ou amassa, a união de preto é coisa sagrada, mas um dia passa, a história bolada não fala, mas nada já vira passado, desenho apagado, história borrada, não existe expulso, sempre foi real, afasta do mal, afasta imortal, hoje eu sou legal, me senti de misbrau, liguei pro Lesma pra abrir uns portal, encomendei um piano de cauda, malas prontas, hoje eu vou dar uma pausa, escreve em hit, mas não esquece da causa, efeito, letra antiga, se descrita, bate palma só, residentifica que eu tô vendo, esse jardim não tá repleto, ódio cria, pode mata, ser humano, bando, ódio grundo da mata, me falo fulano pra sair da caixa, faixa por faixa, o disco todo e a obra, ainda não foi contemplada, elevada, ser humano alado, é claro, agonimei, roncoque, meio de nove, aquele som ainda me move, levei no nocaute na noite passada, cada palavra proferida era, profetizada, e eu tava longe, vi, outras paradas, minha vida preferida não, valia de nada, pois, quando o planto cresce, quando o pis escurece, 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 monto com meu bando, plano pra ter um confuso, conto quantos tombo, tomo pra amagurecer, pronto pro confronto, seu azul, os dreads subem, outro paraíso que imagino, Meu seu é distante, de onde querem me levar